Olha, eleições 2018, hein? O PMDB, comandado em Sergipe pelo governador Jackson Barreto, realizou na manhã de hoje um ato no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe que reuniu centenas de militantes e lideranças políticas do partido. No evento, foi anunciada a pré-candidatura do vice-governador Belivaldo Chagas ao governo do Estado. Põe na tela, vá! O anúncio foi feito no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe durante o encontro estadual do PMDB. Lideranças políticas de 73 diretórios municipais do partido participaram da reunião. O governador Jackson Barreto presidiu a mesa e confirmou apoio ao nome do atual vice-governador Belivaldo Chagas como pré-candidato ao governo de Sergipe. Agora o partido passa a discutir em todo o Estado, internamente, mobilizações para fortalecer o nome de Belivaldo Chagas. Como pré-candidato do PMDB. O vice-governador Belivaldo Chagas disse que está pronto para o desafio e, a partir de agora, vai buscar o apoio das lideranças. Eu tenho uma boa convivência com todos que fazem esse nosso agrupamento político e conheço de perto o funcionamento do Estado, como trabalhar, enfim, como procurar desenvolver cada vez mais as suas cadeias do Estado e se agir. Todo mundo de olho nas eleições, né? Enquanto isso...